Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje nós vamos estar fazendo o laço Chanel. É isso mesmo. Por quê? Teve uma das inscritas que ela deixou um comentário. Ela pediu pra ensinar novamente o laço Chanel, porque em um dos vídeos que nós temos aqui, que eu ensinei, ela ainda tem tido dificuldade. Então, hoje eu vou tentar explicar o máximo possível pra não ficar dúvida nenhuma, tá bom? Até porque esse primeiro vídeo que eu mostrei o laço Chanel foi um dos meus primeiros. E eu vou ser sincera com vocês, eu ainda não sabia ensinar. Eu ainda tô aprendendo, eu nunca tinha gravado o vídeo ensinando. Então, eu também estou aprendendo da mesma maneira que vocês. Vocês estão aprendendo a fazer. E eu estou aprendendo a compartilhar, a ensinar. Então, eu peço até um pouco de paciência. Às vezes, eu não sei, né? Eu tenho buscado ensinar da melhor maneira possível e mostrar todos os ângulos, todos os lados, eu e a minha filha. Mas, se às vezes ainda fica um pouco a desejar, tenham paciência. A gente tá aí no processo melhorando, tá bom? Então, vamos lá. Eu já estou aqui com uma produção. Olha, eu tenho essas caixas pra entregar, tá vendo? Aqui eu já coloquei o laço Chanel. É esse que nós vamos estar fazendo pra daqui a pouco colar aqui. Gente, esse laço Chanel, ele vai ser simples mesmo. Não tem nenhuma pedraria, nem nada. Porque esse é o modelo dessa caixa, tá? Aqui, eu não sei se dá pra minha filha mostrar. Eu já estou com uma outra produção na cor dourada pra outra noiva. Depois, eu tenho que fazer nesse tom bege e nesse tom marsala. Gente, até o final de semana, eu tenho que fazer uns 50 laços Chanel. Mas, vocês viram? Esse não vai pedraria nenhuma. Aí, já tem esse outro modelo de caixa. Olha que bonito, pessoal. Também é um laço Chanel. A única coisa que eu coloquei aqui é uma pedraria diferente. E eu coloquei essa fita dourada aqui. Eu coloquei uma fita número 9. Depois, uma fita dourada. E coloquei o laço Chanel. Então, vocês veem? Saem do simples que usa o laço Chanel. Que é esse, que não vai nenhum tipo de pedraria. E o mesmo laço Chanel, nós podemos incrementar um pouco mais. Colocando uma pedraria mais chique. Ou um outro detalhe. E pronto. Gente, olha que perfeita que fica essa caixa. Fica bonito, né? Olha, vai com o bordado. Dentro, vai com espumante e taças. Olha o acabamento interno. O cantinho com a passamanaria. Que vocês já aprenderam aqui também. Então, vocês estão vendo? Hoje, eu posso dizer que 90% das nossas encomendas são com laço Chanel. Então, é muito importante vocês aprender certinho e ter criatividade. Fazer o laço Chanel com um só. Uma fita só. Ou duplo. Ou triplo. Vai da criatividade de vocês. E coloca uma pedraria bonita. E pronto. Então, vamos lá, gente. Vamos produzir. Já conversei demais. Vou passar aqui, ó. Então, a fita menor vai ser de 18 centímetros. Tá bom? E a fita maior vai ser com 21 centímetros. Certinho, então? Vamos começar. Essa medida é pra essa caixa aqui, branco com rosê, que vocês viram que eu estou produzindo. Ok? Marque no meio, bem marcadinho, desse jeito. Pega aí a sua dupla face, tá? Coloque bem no meio, desse jeito. Corta. Corta. Rentinho. Depois, aqui, ó. Aqui é no direito da fita. Coloque só na metade e deixe a metade aqui desse jeito, ok? Vou fazer devagar e tentar ir mostrando cada detalhe, explicando bem, pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom, Andréia? Então, segue aí o passo a passo. Porque foi a Andréia que pediu, gente, pra gravar e mostrar mais detalhado o laço Chanel. Andréia, um beijo, viu, querida? Obrigada aí por sempre estar acompanhando o nosso canal e vamos lá aqui no passo a passo. Então, ó, pelo avesso, colei o dupla face e aqui eu colei pelo direito, deixando um pedacinho. O que que nós vamos fazer? Vamos tirar agora. Tirei. Tá vendo que aqui tem a marca de onde eu marquei, né? Que é o meio. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui. Então, eu colei bem no meio da marcação, certo? Feito isso, o que que nós vamos fazer? Vou virar e venho aqui. Gente, não deixa transpassar, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Peraí, deixa eu aceitar. Pronto. Não pode deixar transpassar, senão fica muito grosseiro, tá? Então, aqui tá o final da primeira fita e aqui o início dessa. Elas não se ultrapassaram uma sobre a outra, tá vendo? Ok? Então, ó, aqui ficou esse pedaço de fita dupla face aparecendo, é pra ficar dessa maneira mesmo. Agora, vamos lá. Mesma coisa. Segura aqui as duas pontas junto, marca, aperta bem mesmo, pra ficar bem marcado. Novamente. Coloque aqui no meio. Ó, o processo vai se repetir. Gente, lembrando que essa fita dupla face, eu só uso ela aqui no meu ateliê da marca Alderbras, tá bom? Minha filha tá aí tentando mostrar pra vocês. Eu mostro, não porque eu ganho alguma coisa. Gente, eu não sou patrocinada por isso, ok? É só pra ajudar aí vocês mesmo. Porque eu sei que se vocês usarem uma dupla face de uma marca ruim, ela não vai prender desse mesmo jeito a fita. E o seu laço Chanel não vai ficar certinho, coladinho como o meu. Então, por isso, eu deixo aí o nome da fita, pra vocês saberem certinho e comprar igual. Ó, fiz a mesma coisa. Trouxe pra cá, colei bem no meio. Agora, eu venho com essa outra pontinha, cola, ó, tá vendo? Não pode ultrapassar. Pronto. Vendo? Bem colado. Ó, eles não estão ultrapassando um no outro, para sempre um rentinho do outro aqui. Feito isso, a fita aqui pra cima e esse outro dupla face pra baixo. Porque um vai colar aqui e o outro ali, é onde eles ficam muito bem colados. Meio com meio. Confira se tá certo, vocês conseguem ver? Não está certo. Aqui tá mais fino e aqui tá mais largo, ó. Não sei se dá pra ver, minha filha tá aí tentando mostrar. Não deu pra ver? Minha filha falou que não deu pra ver, gente, mas tá torto, tá? Pronto. Agora sim. Agora, está os dois lados na mesma largura. Isso é muito importante. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos cortar aqui um bom pedaço do nosso dupla face. Desse jeito. Tá? Aqui também tá mostrando a marcação do meio, vocês conseguem ver? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos colocar essa dupla face no meio. Vamos pegar a nossa régua, porque eu gosto de trabalhar com régua pra ter certeza que vai ficar os dois lados iguais. Então, aqui 3,4, aqui 3,8. Então, quer dizer, aqui tá maior. Vamos tirar. Tira, chega um pouco pra cá. Agora, vamos medir de novo, ó. 3,6. 3,6 na mosca. Certinho. Ó, empurrem pra dentro, né, ó. Importante deixar aqui bem retinho. Tira a dupla face. Uma das inscritas perguntou, até falou, Elane, como você tem facilidade pra tirar esse dupla face? Eu apanho até pra tirar o dupla face. Ai, gente, é porque eu faço muito esse laço. Então, já tenho agilidade até pra tirar o dupla face. Então, colei aqui o outro lado. Vamos tirar. Certo? E vamos pegar e colocar a nossa fita aqui, ó. Lembrando que essa é uma fita número 5, ok, pessoal? Mas vocês podem fazer esse laço com qualquer tamanho de fita. Então, vamos lá. Ó, agora, colocamos 3,3. 3,4. Chegar só um tiquinho pra ficar bem igual. Deixa eu ver. 3,3 e um pouquinho. 3,3 e um pouquinho. Certinho. O que nós vamos fazer? Vira agora. Você pode usar, ó, o seu dedo aqui, ó, essa parte e empurra. Ó, desse jeito, ó, aqui. Agora, corte um bom pedaço aqui, ó, que você veja que vai dar pra virar e encontrar. Retinho, desse jeito. Ó. O bom é que aqui também não ultrapasse um sobre o outro. Por quê? Se nós ficarmos ultrapassando, depois ele vai ficar grosso. Na hora de colar na nossa tampa, quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, vocês estão vendo que aqui em nenhum momento mostra nenhum, nada grosso, nada, nada, né? Fica lisinho, desse jeito. Mas por quê? Porque eu prezo por sempre encontrar as fitas desta maneira. Nunca passando uma sobre a outra. Porque se você espaçar um sobre o outro, vai ficar grosso. Na hora que colar aqui, vai ficar aquele vinco aparecendo. Por quê? Ficou grosso. Tá vendo? Então, é muito importante fazer desse jeitinho. Agora, eu vou estar colando ele aqui. Deixa eu acertar. Daqui a pouco, eu vou estar colando ele. Deixa eu acertar aqui, pra ele ficar mais armadinho. É sempre muito importante acertar o nosso laço, pra ele armar melhor. E daqui a pouco, eu vou estar colando ele aqui e pronto. Essa tampa vai estar pronta também, né? Já com o laço Chanel. Então, é isso, gente. Espero que, nessa videoaula, eu tenha conseguido explicar melhor pra vocês. Deixa eu tirar esse aqui. Deixar esse aqui, que já tá coladinho. Então, espero que eu tenha explicado melhor pra vocês. Que não tenha ficado nenhum tipo de dúvida. Se ainda ficou, pode deixar aí no comentário. Eu tento esclarecer pelo comentário, tá? Se vocês gostaram, deixa aí o like de vocês. E um beijão pra Josefa, lá de João Pessoa. Esses dias, ela me cobrou. Ela falou, Elaine, você não mandou meu beijo. Me perdoa, Josefa. Não mandei, né? Mas tá aí agora, então. Um beijo grande pra você. Fica com Deus, Josefa. Obrigado pelo carinho, por estar sempre acompanhando as nossas videoaulas. E pra vocês que estão chegando agora no canal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Acompanhe as nossas mídias sociais. Facebook, Instagram. Tudo é rara lembranças. Lá vocês podem ver todos os nossos trabalhos, né? Aquilo que nós já fizemos durante todos esses anos. E tudo que nós estamos fazendo diariamente, ok? Então, gente, fiquem todos com Deus. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Até a nossa próxima videoaula. Beijo grande. Tchau. Tchau.